Música Guilhermo Vizcarra, 30 anos, é só o décimo segundo jogo de cruzamento de novo na área, dominou Rodrigo, fez a finta, Neymar a batida! Encarar a marcação do Roca, chegou Danilo, cruzamento na grandeira, Neymar! Rapita o árbitro, a bola tá rolando, começam as eliminatórias, vai na rede, mas vem pelo lado de fora, é tiro de meta pra Bolimar. Olha o Neymar batendo o escanteio, bola aberta, subiu o Richarlison! De bola pra passagem, tocou a bola viva pelo meio, grande devolução, Rodrigo foi no fundo, tocou pra trás, tira a zaga, pena! Houve um desvio com a mão ali na interpretação. Ah, boleiro! Víspero da seleção boliviana, chamada, chamada água no chope aqui da torcida, Guilhermo Vizcarra, 30 anos, é só o décimo segundo jogo dele. Vem pra cobrança, empurra, empurra, gerava ali na área, vem a bola na entrada da pequena área, Marçal Moreno tirou. Tá aqui no Neymar, hum, acho que sobrou um braço ali, tão amarelo pra ele, entendendo que houve um braço pra trás ali do Neymar. Vai rever aí o lança, tem um braço esquerdo que efetivamente vai no rosto do jogador boliviano. Rola pra trás, Danilo, grande bola, Rafinha batida, espalmou a mulher, olha só pra Rodrigo! Gol! Gol! Brasil! Explode o mangarão! Rodrigo põe a bola no fundo do gol! No ataque, a bola bateu no zagueiro, sobrou no Rodrigo, cavadinha pro Neymar, dominou, tira o zagueiro! Ele tá saída, mas a cobertura... Olha que bola, que é isso, Marquinhos! Tudo bom com o Edson? Oi, coraçãozinhos verde e amarelo, viraram aqui, aqui, ó, no gra... Rodrigo, pedalou, buscou a linha de fundo, vem cruzamento, segunda trave, tira a zaga, Casimiro! Viva o goleiro! No toque de cabeça do Richardson, quase o segundo gol do Brasil! Já parte pra cima ali do Berrarano, já deixou pra trás e já tomou a falta, né? Aí não... Passou como quis pelo vídeo de Amil, invadiu a grande área, fez mais uma fita, cortou o zagueiro, vai pintar o goleiro! Agora ele pegou a bola e falou, agora vou fazer um gol de placa. E aí saiu driblando, saiu driblando todo mundo... Pra trás, Rodrigo, volta no Neymar. Aí o passe é pro Rafinha, na grande área, bateu pra trás, chega mais... Jogueiro! O Roussin... Rápido, é isso, quando você tem muitas opções, né? O árbitro aproveita para encerrar o prêmio. Quatro minutos do primeiro tempo, vai derrotando a Bolívia. Bola grande, bola pro Rafinha, vai cortar pro pé esquerdo, vem a batida! Gol do Brasil! Rafinha! Um passe longo do Neymar, atravessando em diagonal o campo. Rafinha dominou o oitava e se o no chão. Acho até que a visão do goleiro ia no pé do zagueiro. Repare, quando ele bate de perna à esquerda, olha só. Gol! Outro segundo tempo! O ter... O pé dele aqui, a culpa é do Bruno Vimarães. Você vai rever a jogada que começa numa tanta... Confirmar o gol. Tudo isso pra confirmar o gol, hein? Que galera! Vamos às alterações. Cruzamento de novo na área. Dominou o Rodrigo, fez a finta, Neymar a batida! Gol do maior artilheiro da seleção brasileira na história, Langeirão! De novo o Brasil trabalhou a bola. O Brasil faz quatro... Aplaudiu o Neymar, jogadores fazem uma roda aplaudindo o Neymar. O gol da Boliviaro, mas dessa vez efetivo. Rafinha já tinha tocado a bola. Esse é o lance anterior, esse é o chapéu do... Que beleza! Encarar a marcação do Roca. Chegou o Danilo, cruzamento na grandeira. Neymar! Gol! Neymar! 47,5 para a seleção brasileira. Um para a Bolívia. E o público do Pará merecia. No! O Peter. E o público do Brasil, cultural handbrain anda. Tchau, tchau.